Fala pessoal, tudo bem? Recado rápido aqui, tá? Esse é meu GitHub e aqui eu estarei colocando todos os projetos que a gente vai estar desenvolvendo aqui no curso, tá? Então aqui na aba de repositórios vai estar listado todos os projetos que a gente está desenvolvendo aqui ao longo desse curso. Então fique à vontade para efetuar o fork, para baixar, para utilizar da forma que quiser. Além dos repositórios do curso, você vai encontrar outros repositórios que também você pode ficar à vontade para entrar, para baixar e para utilizar da forma que quiser. Então um exemplo aqui é a API que a gente está desenvolvendo, então aqui você pode baixar, clonar e utilizar da melhor forma, tá bom? Então até mais e um forte abraço!